Bom, agora já vamos pra segunda parte, né, que vamos unir o corpinho com a parte da calça. No caso ali, a parte do meio, a parte da frente, ela tá já dupla e já tá costurada junto. Então, ela tá marcando ali, ó, o meio, que é aquele lugar que eu dei o piquezinho, né, no molde. O meio, ela tá colocando o meio do molde da frente com a costura da calça. E tá colocando lateral com lateral. Alfinetando ali. Do outro lado também, coloca lateral com lateral, casa as costuras direitinho. Agora, na parte das costas, veja que ela vai pegar somente uma parte, tá vendo? Ela vai pegar só a parte que é o direito, a parte do forro, ela vai deixar pra ela fazer o acabamento do zíper, tá? Da parte de trás do zíper. Então, ali, ela costura a parte das costas até a costura da lateral e dá um retrocesso, né? Ali, ela tá vendo? Ela vem até onde ela costurou, ó. Até na costura e dá retrocesso. Depois, ela costura tudo junto, olha. Agora, ela coloca tudo debaixo do calcador e costura tudo junto. Até a outra costura também da lateral. Então, essa parte da frente, ela fica toda junto. A calça e o corpinho e o forro. Fica tudo junto ali, costurado. Ó, ela vai ajeitando o franzido, costurando. Aí, ela vai com essa costura até ali na lateral, né? Na costura da lateral. Isso, agora ela para. Olha, ela para bem na costura. Aí, ela tira a parte do forro, né? Olha lá, ela tira a parte do forro. Deixa somente a parte que é o direito do corpinho. Coloca ela debaixo do calcador. E ela vai costurar ali agora somente o direito do corpinho com a calça. Vai ajeitando ali para a costura ficar certinho com a pinça das costas. Tudo isso tem que casar, gente. Na hora que a gente está fazendo o molde, a gente já tem que deixar tudo certinho. Porque senão, dá muito trabalho na hora da costura. Casar a pinça com o recorte, com a pinça de cima. Então, tudo isso tem que estar certinho na modelagem para dar certinho aí na costura. Bom, então, está pronto ali. Nesse ponto aí, ela pregou o zíper. Não, ela... A Tati experimentou para a gente ver a alça, né? E para depois dar o acabamento. Então, a gente só mexeu na alça e eu tirei um pouquinho de franzido ali da frente. Como eu, conforme eu falei, eu tirei 3 centímetros no decote. Aí, agora ela já vai fazer a... Colocar o zíper. Acho que colocar o zíper, você já... Assim, quem está assistindo o curso aqui, quem está assistindo o curso, quem já fez o como confeccionar, né? Eu acho que o zíper, você já não tem dificuldade mais. Pelo menos, eu penso que não, porque você já deve ter feito bastante. Mas, de toda forma, eu deixei ali para vocês verem como que ela faz. Ali ela overlocou, né? Porque ali ela já tinha overlocado a parte da... O gancho das costas. No caso, a parte de cima ali não precisa, porque vai ficar embutido. Então, não tem problema, não. Só tinha que ter overlocado ali a parte da cintura, né? Aquela costura que ela fez na cintura, tem que overlocar antes de pregar o zíper. Ali ela pregou o zíper de um lado, né? Agora, ela vai pregar do outro. E se vocês sabem que tem que olhar direitinho, se as costuras estão casando, né? Colocar isso certinho para ficar igual de um lado e do outro. Ali ela está fechando para poder ficar... Ela não fez, não pregou ele todo, tá vendo? Sobrou um pedacinho, porque o zíper estava grande. Nem sempre a gente consegue o zíper do tamanho que a gente precisa, né? Às vezes a gente tem que cortar. Olha, ela está medindo ali para ficar certinho o tanto que ela precisa. Ela está marcando de novo com aquela canetinha que eu falei com vocês, né? Que quando passa o ferro quente nela, some a marcação. E aí ela vai ali até o finalzinho, não, onde que ela marcou. Ela pregou do outro lado, né? Quando ela pregou do outro lado. Aí agora ela só vai fechar, conferir, ver se está tudo certinho para poder fazer o acabamento. Olha, agora ela vai... Ela fechou e está fazendo aquela costurinha, ó. Alfinetou o zíper e está fazendo ali com aquele calcador que tem só um ladinho. Ela está terminando aquela costurinha que fica faltando ali no pezinho do zíper. Então, ela está passando a costurinha bem pertinho. Agora, ela vai fazer o acabamento do zíper. Olha, ela está virando a parte de forro do corpinho para cima do zíper, né? Pegou em cima ali, olha, virou para cima do zíper. Ficou a parte do macacão toda lá dentro e ela vai ali passando a costura, juntando a parte do corpinho com o forro. O zíper fica lá dentro, né? Depois, quando ela virar, ele fica todo... Essa parte de costura fica toda para dentro. Olha, ela vai costurando ali com aquele calcador que tem um lado só. Ali ela vai fazendo, tá vendo? Ela juntou tudo e passou a costura junto. Aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Ali ela está passando só uma outra costura para ficar mais pertinho e mais reforçado, tá vendo? Aí, na hora que ela desvirar, a costura fica para dentro. Esse é o acabamento, né? Para o zíper, olha lá. Tá vendo que agora ficou sem nenhuma costura? Ela fez dos dois lados e ficou sem nenhuma costura do lado de fora. A costura está toda lá dentro. Agora, ela está pegando e unindo as duas partes ali, o forro com a parte do corpinho estava junto com a calça já, né? Aí, agora ela só juntou. Já estava tudo overlocado, né? Tanto a parte do corpinho como para o forro, tudo. Agora, ela só está passando a costura ali unindo as duas partes para não ficar um buraco para ver a costura lá dentro. Ela vai fazer isso dos dois lados ali, olha. Só unindo o corpinho, né? O forro do corpinho com o restante que já estava junto. Olha, tá vendo? Ela faz isso dos dois lados e já está pronta a parte de dentro. Fica um acabamento bonito, né? Sem nada aparecendo. E aí, ela só está conferindo mesmo, conferindo ali a parte dos zíper, né? Embaixo, deu tudo certinho. Agora, ela vai dar um acabamento no zíper. Como o zíper ficou grande, ela está passando uma costura ali para não correr o risco de ele ficar... De ele soltar, né? E aí, ela cortou. Agora, ela vai fazer as presilhas. Os passantes da lateral. Então, ela está dobrando igualzinha. Ela fez a alça, ela está fazendo o passante ali, olha. Presilhazinha. Dobre de um lado, de outro. E ela vai fazer os dois passantes da mesma forma. Ela está passando um outro pesponto do outro lado para ficar mais bonitinho. Agora, ela vai fazer a faixa. A faixa entretelada. E aí, ela já vai passar ali a costura, né? Do outro lado. Ela já vai ajudando um pouco ali, porque como está bem grosso, ela está ajudando um pouquinho ali, empurrando o tecido. Tem que ir ajustando ali para ela não torcer, né? Quando a gente vai passar uma costura assim, bem comprida, é perigoso torcer. Então, a gente tem que... Tá vendo que ela está forçando um pouco aí com a mão, segurando as duas partes, né? Para não acontecer de torcer. A entretela não está tão colada, né? Porque a gente usou uma entretela comum, porque aí como aí não estica e eu não estava tendo uma entretela ali de malha, eu gosto de fazer tudo com a de malha. Mas, no caso aí, como era um tecido plano, a gente acabou fazendo com a entretela comum. Eu acho que tem hora que ela não cola, eu não gosto muito dela. Mas aí foi feito com ela. Tá vendo que ele dá uns papinhos, né? Mas depois, na hora que virar, ele vai ficar legal. A diferença de preço da entretela normal com a de malha é uma diferença muito grande. Então, por isso que muita gente usa essa entretela aí para ficar, assim, mais barata a peça. Mas, eu, no caso, prefiro ter uma coisa assim de mais qualidade, sabe? Eu dou preferência pela qualidade. E aí eu uso mais a de malha. Bom, ela só refilou ali agora. E aí ela vai, deixou um lado aberto, né? Que é porque ela vai virar e vai colocar ainda a fivela. Então, ela vai... Ela fechou um lado e deixou o outro lado aberto. Esse lado que ela deixou aberto, ela fechou agora ali, jogou para dentro e fechou. E aí ela passou dentro da fivela e vai deixar um espacinho ali exatamente o tanto do calcador para poder ela fechar na presilha. Na fivela, aliás. Ali agora ela vai passar... A pregar o... A presilha passante. Ela dobrou um pouquinho, em questão de um centímetro mais ou menos. E está colocando... Ela vai colocar a metade da presilha para cima da linha de cintura, né? Dessa costura de cintura e a outra metade para baixo. Que aí a... Essa... Esse cinto, né? Essa faixa. Ela fica tampando a costura da cintura. Ela fica exatamente em cima da costura. Aí ali ela está medindo o tamanho. E vai cortar. Olha, vai fazer as duas. Do mesmo tamanho. Vai dobrar um pedacinho ali. Dobrar de novo, em questão de um centímetro. E vai passar uma costurinha com retrocesso. Agora ela vai fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, ela vai fazer a mesma coisa, né? Pregar o outro passante. Ela só dobra mesmo a questãozinha de acabamento mesmo. Olha, só a quantidade certa dela fazer o acabamento. Agora ela vai passar a outra costura do lado de baixo. Olha, ela coloca a costura exatamente em cima da costura da lateral, tá vendo? Prontinho ali, então. Agora é só passar o cinto, né? Ali nesse... Nesse passante. A costura que ela vai fazer agora, ela só passou o cinto dentro da fivela. Nessa fivela minha aí, ela era pequena. E aí ela dobrou, ela encolheu um pouquinho ali o cinto, né? Porque ele era mais largo. E ela tá vendo ali a quantidade só o suficiente pra ela passar a costura, tá vendo? Ela tá encolhendo ele pra caber, né? A costura tá um pouco grossa ali, porque ela dobrou, ela dá o acabamento e tá entretelada. Então, tá bem grossa essa costura. Então, tá prontinho agora, é só passar, né? Porque o linho amarrota demais. E vestir, eu já vou mostrar pra vocês como que ficou no corpo o nosso macacão. Tá prontinho a parte da costura, ali ela já passou, inclusive dentro do cinto, né? E agora nós vamos ver como que ficou no corpo da Tati. Ali tá a nossa inspiração, né? E já o macacão com a Tati. Eu achei que ficou bem parecido. Eu gostei demais, ficou lindo demais no corpo. A Tati adorou também. Olha ali atrás como que ficou certinho no corpo. E não deu muitos ajustes, né? A única coisa que eu fiz foi tirar ali no busto mesmo, no decote. Tirei três centímetros. O restante, a gente não mexeu em nada. Ficou igualzinho no molde. Olha só como que ficou. Ele já até fez um videozinho, olha. Tá vendo? Eu fiz, eu achei que por causa de selinho, eu achei o franzido muito. Foi por isso que eu tirei. Olha só o cinto como que ficou, o bolso. Olha atrás, o zíper certinho, né? Não deu nenhum papo, nem nada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.